Pause agora e responda essa questão de raciocínio lógico. Qual é o time que ocupa a posição 1992 da sequência de times a seguir? Observe que eu tenho aqui Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Botafogo. Flamengo, Fluminense, Volta Redonda e Botafogo. E sempre quando fecha no Botafogo, eu termino um ciclo de times. Observe que o Botafogo é a quarta, o quarto escudo aqui. Depois ele vai ser o oitavo escudo e assim sucessivamente. Então, esse período 4 vai ser a nossa chave de resolução desse exercício. Então, eu vou pegar o 1992 e vou dividir por 4. Mas se liga só, tem que observar o resto. Então, não dá para usar a calculadora. 16 por 4 aqui vai dar 4. Aliás, 19, né? 4 vezes 4 vai dar 16, vai dar resto 3, vai descer o 9. Aqui vai dar 4 vezes 9, que vai dar 36, vai ter o 3 de novo. Aí vai descer o 2, 32. Então, 32 por 4 vai dar 8. 4 vezes 8 dá 32, dá resto 0. Isso significa, como o resto foi 0, que é um múltiplo de 4. E todos os múltiplos de 4 são quem? É o Botafogo. Então, gabarito, letra B, Botafogo. Bacana, né? Tchau, tchau.